Música A CIDADE NOVA Então, eu vou falar sobre isso, e eu vou falar sobre isso. A partir da minha família boa, a partir da minha família. Eles estão produzindo todas as carpentras. Diria muito tempo que você faz um trabalho muito muito. Bom dia, vamos lá. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou um nome de todos os nomes. Eu sou um nome de Dhanbadur Supa. Eu sou um nome de Deus e Deus. Eu sou um nome de Deus e Deus. Eu sou um nome de Deus. Então, tudo bem. Eu estou aqui. Eu estou aqui um trabalho. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, bordo. Eu estou aqui. Eu estou aqui também. E aí eu estou aqui. Ele é Subscribe para fazer com os motoristas. Eu tenha participado à tric Sant Martins tendo também. Eu estou国ar brasileiras dobertura do mercado de serve. Eu então comstei aqui. E aí eu tenho localizar. O que é isso? Mas isso é muito importante. Você tem que fazer isso. Mas eu acho que quando a gente trabalha com as pessoas, a gente trabalha com as pessoas. E quando eu estou fazendo isso, Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu tenho que bater isso. Você tem que ter pensado! A gente trabalha com as pessoas, Como elas podem ter acessado, Quando eu estou fazendo isso, Para já bin隊, Porque fazem foram fazendo isso também. Então、 você trabalha com dinheiro para imprensir? Eu também The Voice of Man malha? EuPERI juliano que ele aparece. E para isso como se pleasure. Então, a galera... Quando a gente que está nascendo por um jovem, esse é o que for eu faço. Para que os jovens já estão fazendo esse pensamento, você falou muito sobre isso e a pessoa como uma sociedade africana, ela tem que dizer que se me disse que se for não Aqui é isso. E fica muito feliz. Então, temos que fazer isso. Um próximo mês. E até hoje senão, eu vou fazer isso. E aí, eu posso fazer isso. Então, pronto, eu vou fazer isso. Então eu estou a melhorar. Porque eu consigo retornar. E aí, eu vou falar sobre isso. O que podermos se derrubar? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos em Vem, Vem. Vocês estão fazendo isso. Eles podem usar que maneira alguma coisa. Então, vamos lá também. Ok, vamos lá. Vamos lá e vamos. Claro. Nós somos talentos, nós somos talentos. Nós somos carpenters, nós somos também. Nós somos comerciais, nós somos comerciais. Mas isso é o que nós somos muito paralisados. Nós somos um TV stand, um livro, um livro, um livro, um conor. O tipo de decoración. A medida que eu faço uma delineada. Como eu fiz essa delineada. Como eu fiz, eu fiz o mesmo. Como eu fiz o mesmo desenho. Como eu fiz o mesmo desenho, eu fiz o mesmo. Todos os outros trabalhos estão sendo desigindo. Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. Mas isso é um problema. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. 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 Então, a gente tem que fazer isso. Sim, sim. A gente tem que fazer isso. e aí e aí o 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